12, novo dia já de volta e com a Thaís Hered aqui, como a gente anunciou um pouquinho antes do intervalo, né Thaís, para falar então sobre a percepção do país como um todo, de segmentos a respeito do marco fiscal. A gente estava lembrando agora um pouquinho que na capa dos jornais houve um registro que tende a ser considerado positivo no mercado, com bolsa subindo, o dólar caindo um pouquinho, mas de fato, passada essa euforia aí da apresentação, o que é que ficou? É um bom projeto? Ele é de execução possível, como disse a ministra Simone Tebet agora um pouquinho? Qual é a avaliação que é possível fazer 24 horas depois, hein Thaís? Rafael, eu acho assim, acho que três sentimentos juntos na recepção da regra fiscal. O primeiro deles é o alívio, um alívio de que apareceu a proposta, né? E a proposta vem, ela chega realmente com mecanismos de alguma contenção do crescimento da despesa, não uma contenção da despesa. O arcabouço fiscal apresentado por Fernando Haddad, segundo as regras, a despesa vai sempre crescer, mesmo quando o país não crescer, né? Os gastos vão sempre crescer. Mas, de qualquer forma, há ali mecanismos para contenção e para melhorar o equilíbrio entre poupar na bonança, que é uma coisa que o país não faz, e gastar na tempestade, que é para ajudar o país a atravessar. Então, há ferramentas para isso, então o primeiro sentimento de alívio. O segundo sentimento é o de preocupação, para entender qual é a velocidade e a intensidade que o mecanismo vai provocar na gestão da dívida pública. E aí, para essa preocupação, a gente tem aqui a leitura dos prós e dos contras por cima dessa primeira impressão da regra fiscal. Vamos olhar os pontos positivos primeiro, Rafael? O primeiro deles é que, sim, existe uma limitação para o crescimento real da despesa. A despesa vai crescer sempre, mas ela vai crescer sempre abaixo da receita, que é uma coisa que o Brasil, antes do teto de gastos, nunca conseguiu fazer. Se a receita subia 100, a despesa subia 100. E se a receita caísse 80, a despesa nunca conseguiu cair. Então, foi por isso que a gente entrou em déficit fiscal e o endividamento público cresceu. A segunda questão é de que todas as despesas aqui estão incluídas. Ainda vai haver uma exceção ali para a previsão de saúde, educação, os investimentos vão ter piso. Como disse o Sérgio Vale ontem, que é nosso comentarista aqui da MB Associados, a gente saiu da regra do teto para a regra do piso. Mas, de qualquer forma, é uma regra. Então, todas as despesas estão incluídas, apesar de haver ali um parâmetro diferente. Era importante que o guarda-chuva conseguisse contemplar tudo. E terceiro, uma revisão dos benefícios tributários, que são aquelas isenções ou desonerações promovidas pelo governo. Vou fazer uma ressalva já a partir do terceiro ponto, porque foi exatamente no governo de Dilma Rousseff que o governo federal lançou mão do maior programa, maior quantidade de benefícios tributários. Mais do que dobrou, ou praticamente dobrou, a quantidade de benefícios tributários concedidos pelo governo federal no mandato de Dilma Rousseff. E é uma conta que está sendo paga até hoje. Mas, de qualquer forma, existe ali, aliás, é a grande condição para a regra fiscal dar certo, é fazer uma revisão dos benefícios tributários para melhorar a receita. Vamos olhar os pontos negativos, então, da regra fiscal. Aqui, a primeira questão é a seguinte, aumenta a vinculação do desempenho das receitas. Se a receita não crescer, a regra não vai funcionar bem. Então, ela é um arcabouço, um marco da gestão das contas públicas, que está muito mais dependente da receita crescer do que da força do instrumento de conter os gastos. E a receita tem que crescer como? Ou a economia cresce, ou a carga tributária cresce. E aí vem para o segundo ponto, incentiva o aumento da carga tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não vai criar imposto novo e nem aumentar a alíquota dos que já existem, mas vai atrás de quem não paga. As isenções tributárias são um caso e mecanismos, por exemplo, de correção do imposto de renda é outra história. E, por último, o risco de haver, de novo, a repetição dessa lógica de que uma receita extraordinária acaba incentivando a criação de uma despesa permanente. Ora, se eu vou ter uma receita por uma coisa extra, eu não posso criar, assumir a partir daí uma despesa permanente, que foi uma história recorrente do Brasil até o teto de gastos. Hoje, cedo, eu recebi no Money, Rafael, o Gabriel Barros, da Rio Asset, que é um especialista em contas públicas, e ele disse, olha, eu estou preocupado porque na minha conta o saldo de positivo e negativo é negativo. Porque, ao longo do tempo, qual é o objetivo principal? É controlar o endividamento público. O Brasil tem dois desafios na gestão pública, já falei bastante disso aqui. Um é a alocação do recurso, para onde vai? É a qualidade do gasto. E o outro é o financiamento desse gasto. Não pode mais ser mais só via endividamento público. Então, se não dá para endividar mais, a carga tributária vai ter que subir. Então, essa equação, como disse ontem, eu falei ontem no Money, ontem o Fábio Jambiagio também disse isso ao valor econômico, o diabo mora nos detalhes. E os parâmetros são os detalhes. O parâmetro apresentado pelo governo é de uma economia que cresce 2,5%. O Brasil não parece estar pronto para um crescimento dessa magnitude. Está abaixo disso. 1,5%, menos, se alcançar 2% é muito. Então, a premissa de partida, ela já está um pouco fora da realidade. Mas, de qualquer forma, o terceiro sentimento, primeiro alívio, segundo preocupação, terceiro sentimento de euforia, eu acho que foi um pouco ontem do mercado de uma etapa superada. A etapa de aparecer e entender assim, qual é o pensamento principal ali da condução da economia? É do gasto é vida, que foi ali a identidade da Dilma Rousseff, ou responsabilidade social e responsabilidade fiscal ao mesmo tempo? E tudo que disse o candidato Lula e o presidente Lula, a expectativa não era boa nesse sentido, né? É, não, estava mais para gasto é vida. E o próprio presidente, quando ele diz, olha, vamos trocar gasto por investimento... Ela amortiza essa sensação? A proposta amortiza minimamente essa sensação? Amortiza, amortiza. Ela é uma mistura, um pouquinho de gasto é vida, porque o gasto vai crescer sempre. Nunca vai haver uma situação, mesmo que o país esteja em recessão, Nunca vai haver uma situação em que o gasto vai parar, segundo essa regra, vai parar de crescer. Ele vai crescer 0,6%, mas ele vai crescer. E da outra ponta de misturar, reunir, né? Responsabilidade social, responsabilidade fiscal, existe esse propósito. A premissa está aí, né? Aqui há uma dose de discricionalidade do governo, de realmente se manter firme as metas e buscar essa eficiência. E entender como é que o Congresso Nacional a partir de agora... Então, isso que eu ia te perguntar, porque tem o Congresso, né? E o Uribe, a Basília, os nossos analistas e repórteres lá em Brasília, têm dito que o presidente da Câmara quer um relator que dialogue com a centro-direita, que dialogue com partidos com os quais um relator escolhido a partir de um partido de esquerda teria mais dificuldade para dialogar. passando pelo Congresso Nacional, a partir de uma visão ou do trabalho de um relator que pode caminhar num sentido um pouco diferente desse que o projeto caminha, ou que um relator do PT ou do PSOL ou do PSB caminharia, tende a aperfeiçoar esse projeto? E para aperfeiçoar, é nisso que o Congresso deve se dedicar? É aqui que o Congresso deve prestar atenção, Thais? O que o Congresso pode fazer para melhorar um pouco essas fragilidades que você apontou aqui? Aumentar a obrigação de cortar despesas ou de conter as despesas, né? Amarrar mais a necessidade barra obrigação, porque não vai ser exatamente uma obrigação, se descumprir a meta não há nenhuma prerrogativa ali ou premissa de responsabilização por isso, mas o Congresso pode fazer isso. Agora, Rafael, a grande questão é a seguinte, os benefícios tributários são uma ponta que sempre tiveram muito acolhimento no Congresso Nacional, né? Porque há ali grupos de interesse muito fortes que conseguem convencer o Congresso de aprovar isso tudo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, de 2015 para cá, desde o início do processo de impeachment para cá, toda vez que o Congresso Nacional deu de cara com um governo, com governabilidade enfraquecida, ele aumentou o seu espaço sob orçamento. Então, aí as emendas parlamentares, individuais, bancada de Estado, PIX, tudo quanto é jeito, quase 40 bilhões de reais para o Congresso Nacional. O difícil vai ser imaginar que eles vão abrir mão desse poder, né? Ou, no mínimo, esse poder vai se manter no patamar que está hoje. Agora, o poder do Congresso Nacional sobre uma parcela importante do orçamento brasileiro, como é que ele vai se encaixar na regra de contenção das despesas? Então, nós vamos acompanhar aqui a atuação dos grupos de interesse, que não vão querer abrir mão dos seus benefícios, e nós vamos acompanhar também a disposição do Congresso Nacional de entender o que vai fazer bem para o rol de políticas públicas que o país precisa adotar e o que vai fazer bem para a minha praça, para a minha campanha política, para a minha posição política. Acho que vai misturar agora a matemática, se para de pé ou não e a partir do quê, com a categoria subjetiva da política de defesa de interesse. Bom...